Música Cumprimento a toda a população budesuense, para quem não me conhece ainda, eu sou Valdiraine Rocha, estou secretária municipal de saúde aqui no município. Viemos a público hoje fazer alguns esclarecimentos e informações a respeito do primeiro caso de Covid-19 confirmado em nosso município. Somos o último município aqui na região a confirmar o caso de Covid-19. Conforme boletim e nota técnica, nota informativa publicada ontem, tivemos um paciente do sexo masculino, residente do município, que testou positivo para o Covid-19. O paciente deu entrada numa unidade hospitalar do nosso município no dia 7 do mês corrente. Segundo informações do paciente, os sintomas iniciaram dia 4 e 6, sintomas leves. A partir do dia 7 o paciente passou a ser acompanhado pela equipe de saúde do município, onde foi solicitado exames. Ao retornar à unidade de saúde com o resultado desse exame, o médico plantonista suspeitou do Covid-19. O paciente foi notificado, sendo monitorado pela equipe, onde foi realizado um teste rápido com resultado inconclusivo. Em seguida, o paciente, juntamente com a família, optou por um teste, uma coleta em laboratório particular. O município disponibiliza hoje a coleta pelo SUS, onde é encaminhada ao LACEM, mas respeitamos a decisão dos familiares e foi realizada uma coleta dia 12 em laboratório particular. O resultado veio ser apresentado à Secretaria Municipal de Saúde ontem, conforme publicamos. Segundo o resultado que demos em mãos, o paciente não transmite mais a doença, o paciente não está com o vírus. Ele é um paciente considerado curado, está sendo monitorado pela equipe, médica de enfermagem, onde será emitido um relatório de alta a este paciente. Vou passar a palavra agora ao nosso coordenador de atenção básica, Fernando Clécio, onde ele vai estar abordando um pouco sobre todas as medidas de prevenção ao Covid-19, todas as ações de enfrentamento desenvolvidas no município. Como coordenador de atenção básica, eu sou coordenador de atenção básica e estou na organização das estratégias no combate ao Covid-19. Vou citar algumas aqui e como está funcionando. Primeiramente, as barreiras sanitárias. A gente contém cinco barreiras sanitárias, sendo quatro nas saídas da cidade e uma na entrada do hospital. Todas estão unidas de termômetro, máscaras disponíveis para o pessoal da população que passa, que não tem máscara, a gente faz essa doação. O pessoal da barreira está preparado, sempre tem uma pessoa da saúde e um auxiliar administrativo, alguém de outro, porque nesse momento a gente está correndo com a ajuda de todos os funcionários do município. Além das barreiras sanitárias, a gente também está trabalhando com as rondas na zona rural. Assim que chega uma pessoa de um município, onde tem casos confirmados, como em São Paulo, a gente sabe que nesse momento o comércio de São Paulo varou, temos muitas pessoas residindo em São Paulo para trabalhar e passando por um momento difícil, tiveram que ir embora. Essas pessoas chegam. Quando não passam na barreira, quando não tem a orientação na barreira, temos uma equipe específica para ir justamente na casa da pessoa, levantando, orientando sobre o perigo que ele tem que ficar em quarentena, orientando sobre todos os cuidados que ele tem que tomar. Essa pessoa assina um termo de responsabilidade e a gente vai acompanhando por telefone para saber se a pessoa vai apresentar um sintoma nesse pedido. Eu vou passar a palavra agora para a coordenadora de finanças sanitárias, Bruna Oeteiro. Salve a todos os cidadãos de resulenses. Meu nome é Bruna, sou coordenadora de vigilância epidemiológica e venho apresentar aqui, complementar as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da vigilância epidemiológica no nosso município. Então, como o Fernando relatou, a gente faz a referência dos pacientes. Ou por meio da barreira sanitária, a gente identifica os pacientes que vieram de outros municípios que têm a circulação ativa do vírus. Ou quando o paciente apresenta sintomas em casa, ele tem telefones disponíveis para entrar em contato com a equipe de saúde e relatar esses sintomas. Pelas notas do Ministério da Saúde, o primeiro contato, quando os pacientes têm casos leves, sintomas leves, seria por via telefone, para que a equipe, assim, decidisse qual o momento correto para comparecer à residência desse paciente ou esse paciente comparecer às unidades de saúde, para evitar a circulação do vírus. O paciente permanecendo em casa, ele vai ter todo o acompanhamento via telefone da equipe de saúde, médico, enfermeiro, que vai avaliar os sintomas e perceber a necessidade de intervir, de coletar o exame. E, identificando o caso suspeito, a gente faz a notificação e a gente tem disponível hoje dois tipos de exame. O FTPCR, que é o exame disponibilizado pelo LACEN, que é o laboratório regional do Estado da Bahia, onde a gente coleta os exames do primeiro até o setembro dia dos sintomas. A gente segue um protocolo conforme a liberação dos kits. A gente avisa o uso do regional, eles liberam os kits, a gente vai buscar da forma correta, condicionado corretamente. Realiza a coleta e envia para o laboratório. A gente está tendo uma demora em torno de sete até dez dias para a liberação dos resultados, devido à demanda. Todos nós acompanhamos o aumento dos casos na região, então, por aumentar a demanda, a gente tem uma demora um pouquinho maior na liberação dos resultados. A gente tem também disponível, no município, o teste rápido. Esse teste rápido é feito nas unidades de saúde. De acordo com os protocolos, quando o paciente está a partir do oitavo dia dos sintomas, preferencialmente no teste, pelo método de diagnóstico, o exame só apresenta um resultado positivo ou negativo depois de um período que o organismo desenvolveu ou não anticorpos para o vírus. Então, não adianta comparecer na unidade e exigir a realização do teste, sendo que não está num período certo, adequado para a realização do teste. Porque pode dar inconclusivo ou pode dar negativo, sendo que foi feito um período incorreto. Então, todas as nossas equipes estão capacitadas, treinadas, conforme o protocolo. E a gente já ali, a gente vem trazendo ao público, desde o início da pandemia, o boletim diário, de acordo com a nossa realidade. Vale ressaltar que esse boletim que é feito no município, ele é o mais feio possível. Os divulgados pelo Estado, às vezes, tem algumas divergências, como já ocorreu, por pessoas terem façam dos seus municípios e estarem em outros municípios. Então, o boletim mais correto e mais atualizado é o do nosso município. Assim que a gente tem os dados, a gente refassa para a população. Então, a gente divulgou para a população, ontem, o nosso primeiro caso positivo. E o nosso boletim, a gente tem 27 casos notificados do Covid-19, 20 casos descartados, 8 casos descartados laboratorialmente, 7 por teste rápido e 5 por vínculo epidemiológico. Temos nenhum paciente estar aguardando resultados, temos 6 pacientes aguardando coleta. Porque, como eu falei, a gente precisa esperar o tempo correto da coleta para dar um resultado fiel. Então, 6 pacientes estão esperando a data correta para realizar o teste rápido. Temos um paciente confirmado e o paciente, esse paciente já está em processo de cura, como a secretária relatou, pelo tempo que foi diagnosticado pelo resultado do exame dele. Então, assim que todos os protocolos forem seguidos, será divulgado o boletim com a cura desse paciente. Não temos nenhum momento óbito pela doença e temos 28 pacientes em monitoramento. No monitoramento, pacientes que passaram pela barreira, ou por um dos diários de risco, que entram em contato com a gente. E a gente vai acompanhando via telefone. Vale ressaltar que a principal medida de controle da Covid é o isolamento social, que depende muito do cidadão fazer o vírus não circular. Então, todas as medidas tomadas pela Secretaria de Saúde, pelo governo municipal, visam minimizar a circulação do vírus. Mas o vírus circula por pessoas. Então, a principal medida é o isolamento social, usar máscara se for necessário sair, e usar álcool gel na impossibilidade de lavar as mãos. Mas a melhor medida é ela estar com o salão, usar a máscara, evitar alterações, para a gente evitar que o vírus se fungue no nosso município. Eu gostaria já de me antecipar, fazer um agradecimento ao gestor municipal pelo apoio que vem sendo dado diante do enfrentamento a este vírus altamente contagioso. Agradecer a todos os colegas secretários também que vêm nos apoiando. Agradecer aos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, e pedir a colaboração da população, que fique em casa, que mantenha o isolamento social. É a única medida que a gente tem hoje de prevenção. Obrigada.